Salve, salve galera, aqui é o Vinícius Ferreiro do canal Bitnumbi, tudo bem com vocês? Então galera, estou bem animado aqui para compartilhar com vocês o meu primeiro NFT no Plant vs Undead. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos para vocês conseguirem o seu primeiro NFT, taxas para você plantar a sua sementinha, que é o seu primeiro NFT, e também vou dar a dica de como vocês descobrem o que a sua semente vai virar antes mesmo dela brotar. Que basicamente você vai precisar trocar ali uns itens no jogo pela sua semente, você vai precisar gastar algumas taxas para plantar essa semente, essa semente demora 24 horas para amadurecer e para brotar, vamos dizer assim. Então tem como você descobrir qual vai ser a sua plantinha antes mesmo dessa semente brotar. E lembrando que o NFT já é a semente, então a partir do momento que você tem a semente, ela já está na sua carteira, não está mais só na sua conta do jogo, beleza? Galera, se vocês gostam que eu compartilhe essas coisas aqui no canal, um pouquinho dos meus resultados, também trazendo algumas dicas sobre alguns jogos aqui para vocês, não se esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube, se inscreva no canal se você gosta de blockchain, criptomoedas, enfim, tudo que engloba o mercado cripto, e também ative o sininho para vocês não perderem os próximos vídeos. Galera, sem enrolação, vamos logo para a tela do computador. Então, galera, eu já abri alguns links no computador para a gente deixar esse vídeo mais didático, também já estou espelhando a tela do celular, porque foi no celular que eu consegui atingir a 100 saplings, atingir os requisitos aí e conseguir o meu NFT, a minha sementinha que futuramente vai virar uma planta, né? Então vamos lá, basicamente o que você precisa aí para conseguir o seu NFT? Você precisa atingir 100 saplings, né? Saplings são essas sementinhas, essas plantinhas babies aqui, tá? No momento eu tenho 5 delas, lembrando que no celular pode mudar um pouquinho o layout, mas tudo que tem no celular tem no computador também, sem problemas, tá? Então vamos lá, 5 sementinhas eu tenho no momento, eu atingi já as 100, já fiz a troca ali pela semente de NFT, né? Vocês vão precisar aqui atingir 100 babies dessas, descontando as plantadas. Se está plantada, não conta ali para fazer a troca, beleza? Quando você atinge a 100, é só você clicar aqui em cima e fazer a troca, confirmar. Ele vai trocar 100 babies por uma semente, tá? Semente de NFT. Lembrando que a semente já é um NFT. E como vocês conseguem isso? Claro, tendo a sua farm aqui, plantando as suas babies, colhendo que você gasta 150 para plantar mais umas águas e cole ele 250 depois de uns dias. Tem a mama, enfim, você vai jogando a farm aqui. Eu vou deixar outros vídeos sobre o Plants vs. um Dead aí na descrição para vocês assistirem. E também, né, participando do evento da árvore do mundo. No momento, a farm está funcionando assim. A sua meta diária é regar a árvore mãe. Na verdade, não é só sua meta diária, é a meta de toda a comunidade do jogo. É todo mundo está fazendo a mesma coisa, regando a mesma árvore. E conforme nós vamos regando ela, ela vai batendo várias metas aí, né? E conforme a comunidade consegue bater essas metas, vai liberando premiações. Nessa primeira season, vamos dizer assim, né? As premiações foram muito mais altas, então possibilitou muito que a galera conseguisse aí de maneira um pouco mais rápida os seus NFTs. Daqui para frente, vai se tornar um pouco mais lerdo, tá? Eu não tenho certeza se finalizar hoje esses bônus mais altos, né? Mas eu acho que sim, é hoje. Mas lembrando que qualquer dúvida que fique sobre esse game, é sempre legal que vocês participem do grupo que eu coloquei aí no Telegram. Telegram é NFT Games Brasil. Então, lá a gente fala sobre todos os games e tem muita gente que joga PVO lá. Eu acho que a gente pode se ajudar aí na questão de informação. Então, resumindo, todos os dias aqui eu vim aqui, reguei a árvore do mundo, joguei umas águas aqui. Conforme foram batendo as metas, eu fui pegando isso daqui. E aqui, em cada clean desse, vinha sapling, vinha pote, vinha box, para você ter chance também de ganhar uma semente. Enfim, eu não ganhei nenhuma semente nas box, mas consegui acumular as 100 saples e fiz a troca. Porém, para plantar ali, para realmente conseguir maturar a sua semente, né? Para virar ali uma árvore no NFT, você vai precisar de 4 PVUs, 4 tokens do PVU e 0.02 BNBs e taxas de rede. Na primeira troca que você faz aqui, ela já vira NFT. Então, você já paga a taxa de rede, tá? Lembrando que a taxa de rede da rede Binance Smart Chain não são tão altas. Geralmente, é 20 centavos de dólar por transação, isso considerando um pouco mais para cima, mas nada fora do comum, tá? Então, eu peguei as 4 PVUs, depois que eu fiz a troca por aqui, né? As 100 viraram 1, fiz a troca, confirmei, beleza. Eu cliquei aqui, venho em My Account, você vai na sua conta e ela vai estar aqui, tá? Aqui na de vocês vai estar um botãozinho com 4 PVUs ali para você clicar. Você vai pagar 4 PVUs, ela vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, você tem que gastar aí 0.02 BNBs, confirma de novo, tá? E aí sim, ela vai ficar aqui nesse período de maturação. Só que aí, chega aqui e você fala, tô ansioso, eu não quero esperar ela nascer, eu quero saber qual a plantinha que vai vir para mim, afinal. Vai ser uma planta boa, rara, mística, comum, incomum? Enfim, vocês podem descobrir isso antes mesmo dela nascer. Para isso, é só vocês clicarem na sua quando ela já estiver com o tempo contando, tá? É só vocês clicarem na sua. Vem aqui no link, vou copiar o link inteiro, tá? Mas no final do link, como vocês podem ver aqui, tem uma numeração. Isso é um ID da sua plantinha. Para isso, nós vamos vir nesse site aqui e vamos colar o ID aqui. Não, minha planta não é uma mística, bem que eu queria, mas não veio uma mística, tá? Então, eu deixei só o ID do link, tá? Que apareceu para mim lá no celular, tá? No caso de vocês, vai aparecer no computador. É o último numerozinho aqui que aparece no link quando você abre a sua plantinha, tá? Vou colocar o lockout aqui, vamos ver. Pronto, já carregou. Essa vai ser o meu NFT. Ou seja, a semente já é um NFT, porém, depois do período de maturação, ela vai virar essa árvore aqui, essa planta aqui. E vai ser possível, sim, eu utilizá-la no game de Tower Defense, que é o game realmente do Plants vs. Dead. E também tem umas vantagens aí em utilizá-la na farming, né? A questão dela não expirar, então não precisar ficar replantando aí novas, comprando ou algo do tipo. Ela fica lá para sempre. É claro que eu tenho que comprar vasos novos de tempos em tempos. Enfim, isso vira conteúdo para outro vídeo, né? Só para ter noção aqui de gastos, né? Então, basicamente, eu investi na época, se eu não me engano, em torno de 500, 600 reais nessa conta. Eu já tinha recuperado uma grana da outra conta, porque eu consegui fazer o saque antes. E pronto, atualmente eu estou safe, como a gente gosta de falar, né? Basicamente, eu já tive lucro nesse game. Vocês vão olhar pelos outros vídeos que eu vou colocar aí na descrição para vocês assistirem. Então, esse NFT é mais lucro ainda. Agora, vamos ver quanto custa esse NFT no mercado, né? Então, eu já separei aqui, né? Abriu o Marketplace do Plants vs. Dead. Dark, né? É o elemento dele. E incomum, que ele é incomum, né? Ele não é o mais simples, né? O mais simples seria o comum. Então, aqui nós temos uma plantinha igual a minha, né? Mudar as horas aqui. Eu vou ter que esperar a minha nascer para ter certeza de como vai funcionar os rendimentos dela. Mas é uma planta como essa, 58 PVUs. E aqui temos outra parecida, 75 PVUs. Quanto dá isso? Vou colocar uma média de 65 aí. Vamos ver quanto dá. 65 PVUs dando atualmente 3.600 reais. Isso aqui eu já recuprei meu investimento. Significa que se você entrar agora, você vai ter bons lucros? Não significa isso, tá? Lembrando que para vocês tentarem entender um pouquinho o game, é sempre bom vocês estudarem. Entenderem um pouco melhor que ponto da economia do game, se ele já foi hypado, se ele está decaindo, ou se ele está hypado agora, no momento. Por isso que a gente fez o grupo lá no Telegram para a gente interagir, conversar sobre os jogos, tá? Isso não é uma indicação de investimento, mas eu estou mostrando aqui o que realmente aconteceu. Eu já recuprei meu investimento e agora eu consegui, né? Só com o que já estava dentro do game, um NFT. Na verdade, ele vai nascer provavelmente daqui 20 horas, né? Vai liberar. E aí sim eu vou decidir se eu vou vender ele, ou se eu vou continuar com ele no game, para, sei lá, conseguir novos NFTs e realmente jogar o game ali de Tower Defense. Para isso, vocês vão ter que acompanhar o canal. E se quiserem também acompanhem o Instagram aí, que eu vou trazendo atualizações aí do meu progresso nesse e em outros games também, beleza? Aqui só para a gente ter uma base, tá? Eu gastei 4 PVUs, que eu comprei realmente de novo, eu tinha vendido lá atrás. Ainda bem que eu tinha vendido a uns 80 e poucos reais. Recomprei agora, né? 4 para fazer aí o meu NFT. Ele custou aí 226 reais. E também tive que gastar 0.02 BNBs, que custou mais 43 reais. O engraçado é que realmente o BNB não saiu da minha conta. Já coloquei a minha carteira aqui, ó. Eu depositei o BNB aqui, tá? Peguei de outra carteira. E ele não saiu, tá? Eu tive duas interações com o contrato do PVU, né? Mas o BNB não saiu. Então, acho que é só para você confirmar que tem ou algo do tipo, eu não entendi. Ou se deu algum bug para mim, vou descobrir isso quando minha plantinha for nascer. Mas acho que você precisa ter o 0.02, porque realmente apareceu uma transação de 0.02 para mim confirmar lá no celular, tá? Outra coisa, olhando aqui em ERC-721, que são os tokens NFTs dentro da minha carteira. Podemos ver que eu já tenho um aqui, ó. Tá vendo? Token ERC-721 é o token de 3 horas atrás. Foi basicamente quando eu consegui ali a minha semente. Então, a sua semente já é um NFT. Já está dentro da sua carteira. É claro que no game ainda não tem maneira de você enviar para outras pessoas. Eu vou procurar depois se eu consigo enviar direto pelo wallet, né? Sei lá, juntar duas numa carteira só, por questões de saque e tudo mais. Mas é interessante saber que quando já está na semente ali na seed, né? Mesmo antes dela nascer, ela já é um NFT e já está dentro da sua carteira, galera. Lembrando que eu vou deixar vídeos na descrição aí sobre algumas coisas sobre o PVU e como jogar PVU no celular, caso vocês tenham dúvida. Então, galera, é basicamente esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês, né? Queria dar um feedback ali dos meus resultados. Queria mostrar para vocês quais os requisitos para vocês conseguirem aí o seu NFT no PVU, né? Mostrar também as taxas para conseguir plantar ali a sua semente. E também mostrar para vocês como vocês descobrem qual a planta que vai vir antes mesmo da sua semente brotar, né? Então, basicamente, é esse o conteúdo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam, eu trago um pouquinho dos meus resultados aqui no YouTube. Deixe aquele like no vídeo. Esse like fortalece muito o meu trabalho aqui. Não se esqueça de deixar um comentário falando também os seus resultados. Se vocês gostam desse game, se vocês não gostam, se vocês gostaram do vídeo, se vocês não gostaram do vídeo, beleza? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E também ative o sininho para você não perder os próximos vídeos do canal. Galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço pela sua audiência e te vejo no próximo vídeo, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus